Ótica HD, chegando com tudo aqui no Shop Web TV, estreia, então corre pra cá, tá precisando de óculos? Aqui você encontra as melhores marcas, não é isso? Sim, as melhores marcas de armação, lente, lente de contato, multifocal, visão simples. Completo, gente, tá rolando promoção do óculos completo, qual o valor? A partir de R$ 99,00. É, tem um precinho, esse preço você ainda pode parcelar em quantas vezes? Em até 10 vezes, sem juros. 10 vezes, sem juros, e olha agora, Semana das Crianças, tá rolando uma super promoção pra você que tem um filho que estuda em rede pública, ele tá precisando de óculos, é só você trazer a receita do Oficalmo e trazer o comprovante da escolaridade dele que você vai conseguir o seu óculos por apenas... R$ 49,00. R$ 49,00 e ainda pode parcelar esse valor em 10 vezes de R$ 4,90, é isso mesmo. Nós estamos aqui no Shopping Pátio Guarulhos, Avenida Rosa Molina, Panóquia, número 331, loja 109, o telefone é 2304-3948, ótica HD, vem!